Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e sejam bem-vindos novamente ao segundo episódio do Marcelo Arruma Minha Base. Então, essa base aqui é do Jonas Marabese, ele é o inscrito do canal, ele mandou a base para mim, a base dele não está perdida, só de olhar aqui, eu acabei de dar load, eu não vi nada em volta ainda, estou vendo agora junto com vocês, aparentemente a base dele não está perdida, ele tem bastante comida, sistema imune está em 100%, está um pouco estressada a Camille, vamos ver qual é a profissão dela, ela está estressada por moral. Mas aparentemente o Jonas se perdeu no jogo, ele travou, isso é normal acontecer, principalmente com jogadores recentes, é normal você chegar em uma hora que você fala, caramba, eu não sei mais o que fazer, eu expandi em uma proporção que eu não consigo mais desenvolver a minha base. Vamos começar pelo básico, vamos dar uma olhada como é que estão as rotinas aqui. Ele está com 5 duplicantes no ciclo 88, no meu ponto de vista tem poucos duplicantes, ele já tem um excedente de comida aí, para essa quantidade de cogumelos que ele tem aqui ele poderia estar com algo em torno de 8 duplicantes já tranquilamente. Essa é a primeira observação que eu faço, a parte dos turnos aqui, é aquilo que eu sempre faço, eu não aconselho deixar os duplicantes fazerem a soneca nem na parte da noite, nem nas 5 primeiras horas da manhã. Porque isso faz com que os duplicantes que são corujas noturnas e pássaros da manhã percam o bônus. Então, o meu conselho é não coloquem soneca e nem intervalo durante o período das 3 últimas horas do dia, que no caso é a noite, e as 5 primeiras horas. Então, aqui por exemplo, ele poderia colocar essa soneca aqui, ele poderia passar ela para cá, 1, 2, 3, 4, 5, aqui já acaba o bônus do pássaro da manhã, e ele coloca as 3 horinhas de soneca aqui. E aí, ele passa o intervalo para cá, deixa eu só esperar a saída ali, passa o intervalo para cá, e aqui eles continuam trabalhando. Esse aqui seria o mais indicado, para que ele não perca esse tipo de bônus. Mas ali é só uma pontuação do que ele poderia ter feito já desde o início, afinal já foram 88 ciclos. Eu não sei se ele tem algum duplicante que é pássaro da manhã ou coruja noturna, vamos dar uma olhada aqui. Boca nervosa, não, atributos desse aqui. Caramba, quanto atributo, quanto traço, duplicante, não aplicado, destrutivo, esmaga pedra, otimista, esse aqui, a Carol, ele pegou todos os bônus do vacilador neural, né? Por isso que ele está com tanto traço assim. Não, vamos ver o Breno, também não, e a Camille que está estressada, resistente a germes, não. Então, no caso aqui na colônia dele, não importava muito eles estarem dormindo à noite, tá? Ele já fez aqui uma saídinha aqui, né? Está muito bem feito, está legalzinha aqui a saída dele. Provavelmente ele estava indo atrás do... Caramba, ele explorou bastante aqui, né? Onde está indo aqui? Ah, ele está indo atrás do petróleo, ok. Jonas, isso não vale a pena fazer, tá, Jonas? Chegar tão rapidamente assim no petróleo, porque você não tem como lidar com o petróleo. Na atual situação da sua base, você não tem como lidar com o petróleo. E tem mais, depois que você abriu o caminho aqui, essa abertura, que está vendo aqui, deve estar a 90 graus. Você já está mandando esse calor lá para cima, tá? Apesar que aqui tem água poluída aqui, que está impedindo a passagem, né? Nossa, tem vácuo aqui. Onde tem mais? Tem vácuo. A água não está deixando passar. Mas, enfim, não vale a pena chegar até o petróleo tão rapidamente, tá? A partir do momento que você abre aqui, esse calor já começa a passar para o lado de cá, tá? Tem uma pequena abertura aqui sem apsalito, ó. Isso aqui já é o suficiente para o calor já começar a passar para lá, tá? Aqui, ó, esse ambiente aqui é um ambiente de limo. E ele está encostado aqui nesse ambiente aqui, ó, do magma, sem apsalito, tá? Então, esse ambiente de limo aqui, ele já está muito quente, tá vendo? Tá 43 graus, ó, tá vendo? Tá subindo. O correto do ambiente de limo, a temperatura dele é mais ou menos 35 graus, 31, entendeu? Dificilmente passa de 35 o ambiente de limo, tá? Então, evita esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada na parte das profissões. O outro erro recorrente, né, que o pessoal comete bastante, é manter os duplicantes na profissão depois deles já terem atingido 100%, né? Já ter dominado a maestria, tá? Então, se ele não quer mandar a Maria para a chefe de cozinha, porque ela vai ficar estressada, não tem problema, coloca a Maria lá de office boy, entendeu? Para ela ganhar mais aquele bonuzinho de velocidade. O Breno também, ó, o Túlio também, a Carol também, ó. Tá vendo? Todos eles já podem ser office boy, já. No caso, a Camille, ela está com 11 de moral e tem uma expectativa de 12. Para resolver isso aí, seria fácil. Inclusive, ele poderia já mandar a Maria para cá, sem problema, porque a gente pode resolver isso aumentando o horário deles de intervalo, tá? E aí, aqui, ó, a gente pode mandar o Túlio para a office boy para todos ganharem o bônus de velocidade, né? A Carol também para a office boy, ela já tem o mineiro já no máximo, então ela já escava psalito mesmo ela não sendo. Então, aumentando o bônus dela de velocidade, ela fica mais rápida dentro do traje. E aqui, office boy também. Tá? É... Fazer a rotação das profissões, tá? É muito importante, não esqueçam disso. Mudar o túnel de trabalho, anular o... O gerador manual, assim que construir o gerador a carvão, tá? Não desperdicem o tempo dos seus duplicantes nessa... Nesse aqui, isso aqui é um objeto early game, tá? Isso aqui é um objeto early game. É... Tem a bateria... Já tem a bateria inteligente? Deleta as baterias normais, tá? Que elas desperdiçam muita energia. Vamos acelerar aqui, né? Vamos acelerar o jogo. Ó, deletou ali. Deleta as baterias inteligentes. Elas... Uma bateria inteligente e um gerador podem sustentar uma base de médio porte, tá? Só um gerador a carvão e uma bateria inteligente, tá? Ó, fez ali a automação, tá certinho. Ela tá pra desligar o 89, beleza? Não deixou em 100%, porque senão desperdicia energia. E volta 12. Como é que tá aqui a carga no cabo? Tá vendo que tá oscilando ali entre 540 e 660? Isso quer dizer que a bateria vai ficar praticamente subindo devagarzinho a energia, tá? Porque o máximo que o gerador a carvão disponibiliza é 600 watts, tá? Então ele nem precisava mais da rodinha aqui há muito tempo. Então ele perdeu muito tempo de trabalho duplicante. Enquanto isso, ó, já poderia ter pego mais um duplicante. Ó. Esse aqui seria um duplicante legal pra base dele. É um duplicante que vem com um de atlético, dois de construção. Entendeu? Seria um duplicante legal. Tem três de culinária ali, mas é um gastronomo, mas ele não vai precisar. E ele gosta de arte e operar. Tá? Seria um duplicante legal pra trazer pra base. Tem espaço. Entendeu? Cabem aqui dois, quatro, seis, sete duplicantes. Tá? Outra coisa que eu vejo o pessoal cometer bastante erro. São salas muito pequenas. Tá? E aqui ele também tá cometendo um outro erro que o pessoal comete bastante. Que é manter ainda o lavatório e a privada depois de ter os banheiros encanados, tá? Se o duplicante vier pra cá, ele perde o bônus da moral dali de baixo, tá? Falar nisso tem que mudar aqui, aumentar a moral um pouco mais aqui, ó. Preciso de mais dois pontos de moral. Aí, ó. Pra eles não ficarem estressados os outros. Tá? Então, primeira oportunidade que você tiver depois que o banheiro encanado estiver pronto, já manda embora, já. Agora, né, com esse novo update que vai vir, vai ficar mais fácil ainda. Mas agora, com os reservatórios, não precisa mais você ter um excedente pra água poluída, tá? Você pode colocar dois reservatórios. Quer ver aqui, por exemplo, no caso dele. Deixa eu ver. Aqui cabe dois reservatórios. Cabe. Ele poderia colocar aqui, ó. Dois reservatórios líquidos aqui, ó. Vou aumentar essa prioridade daqui. E aí ele colocaria os canos adiabáticos aqui de rocha ígnea. Ele colocaria, faria um buffer, né? Desses canos. Então, aqui, ó. A gente levaria pra cá, por exemplo, a água. Opa, desculpa. A gente levaria a água poluída pra cá. Aqui é a entrada, né? E sairia com ela direto pro filtro. Tá? Assim. E a água limpa, né? Limpa não, né? A água sem ser poluída, né? Com germes. Poderíamos fazer o buffer dela no mesmo esquema. Vai ficar meio estranho aqui os canos, tá? Mas é só uma maneira didática aqui de desenvolver a coisa. Porque dele já tá feito, né? O ideal é que você coloque os dois reservatórios um do lado do outro, né? E aqui a saída... Ele mandaria de volta pro sistema de água dele que tá... Ali embaixo, ó. Vamos usar aqui e aqui. Não, vamos descer aqui. Mandaria pra cá de volta. Assim. Aqui. Aqui. E aqui. Porque não pode construir um... Uma ponte em cima da outra, né? Vou acelerar isso aqui. Então, o que eu tava comentando. Espaços muito pequenos, tá? Não tá aproveitando os espaços. Tá vendo? Ó, tem 56 blocos só aqui a latrina dele. Tava com 56 blocos. Aqui, essa outra aqui também tá com 56 blocos. Mas o máximo é 64. Ele poderia ter colocado mais um... Mais uma pia e mais um... E mais um vaso sanitário. E aproveitado o espaço máximo aí. Beleza? Ó, aqui agora a gente já pode secar, ó. Já pode secar aqui. Isso aqui já pode ser deletado. Como é que ficou aqui a malha, ó. Tá vendo? Aqui agora a gente deleta esses canos aqui. Essa saída continua aqui. E essa descida vem pra cá. E aqui esses canos são deletados. Ó, vai começar a cair água limpa, né? Porque tá dentro dos canos. Já lá, agora mesmo que encha... É... Ou tem um excedente de... De água poluída ou de água potável, tá? Vai tá sempre dentro dos reservatórios, tá? Então ele tem 5 toneladas de buffer aí. Tanto de água poluída, quanto de água limpa. Beleza? Uma dica aí rápida, né? A respeito do que ele poderia ter feito aqui. É... A base dele, ele mesmo se fechou, né? Ele mesmo se colocou aqui numa posição... Como é que eu posso dizer? Ruim, né? Ele construiu a base extremamente... É... Pequena. E... E aí tá difícil dele expandir agora, dá pra ver. Mas pode ver que ele tá no ciclo 88, eu acho que ele tava, né? E aqui a parte de cima aqui do mapa, ele não explorou praticamente nada ainda. Ó, aqui. Ó, ele não colocou em 100% pra... Sempre coloco, tá o gerador a carvão em 100%. É... Quanto ele tem de material disponível aqui de carvão? Tem 14 toneladas, tem bastante. Beleza. Sempre coloco em 100%, tá o limite da carga da bateria do gerador a carvão. Que aí eles... Mesmo que a bateria esteja em 100%, eles vão lá e enchem ele de carvão, tá? Assim que eles puderem, eles enchem de carvão. É... Destruir o que ele fez aqui pra refazer de novo... Não vale a pena, tá? O ideal é que faça uma alteração aqui nessa parte de cima aqui. Pra que ele possa aproveitar o máximo possível do espaço, tá? Quanto mais espaço você aproveitar na sua base principal, é melhor. Ó, ele tá no ciclo... 88, né? E ainda tem oxelito ainda na base. Ele poderia ter explorado aqui, ó. Poderia já ter livrado toda essa parte aqui, ó. É... Abra o máximo de espaço possível, o mais rápido possível, tá? Não caiam nessa lorota de que... Ah, não pode abrir espaço porque senão você... É... Perde oxigênio. Você não perde oxigênio, tá? O oxigênio ele não desaparece, não. O oxigênio ele tende a ir pra cima dos duplicantes, tá? Ele tende a ir pra cima dos duplicantes, tá? O oxigênio vai na direção deles, entendeu? Então não tem problema. Pode ir pra frente, pode usar o espaço, ó. Tá vendo aqui, ó. Pode meter bronca. Não tem problema, não. Ele já tem os trajezinhos ali pra sair. Vamos ver o que mais que poderia ser feito aqui na base dele, ó. Ah, tá. Vamos ver aqui pras estruturas, ó. Ele tem um... Praticamente desde o início do jogo, que eu posso perceber aqui. Eu não sei como é que ele conseguiu chegar até ali, por aqui por baixo, né? Bom, mas enfim. Ele tem um geyser de lama fria e uma fumarola de vapor frio. Praticamente colados um no outro, tá? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito isso aqui, ó. De cara, ó. Assim que ele achou o geyser de lama poluída, ele deveria ter feito isso aqui, ó. De lama fria, ele deveria ter feito isso aqui, ó. Mas de cara. Por quê? A água aqui tá quente. A água daqui sai muito fria. A água daqui sai muito fria. Quando essa água aqui começar a entrar em contato com essa outra, pela quantidade atual, só vai resfriar a água potável, né? Só vai resfriar. Mas conforme o tempo for passando, essa água potável vai começar a congelar, tá? A partir do momento que ela entra no ponto de congelamento, ele pode tirar ela daqui com autocoletores, tá? Fica um pouco complicado na atual situação dele? Fica. Por quê? Porque ele não evoluiu as profissões. Ele tava lá com um engenheiro geral, beleza? Já tinha pego 100% de maestria. Ah, esqueci de colocar isso aqui pra Alciboi, né? Ele tava com 100% de maestria e já poderia ter evoluído ele pra Alciboi e pra Mensageiro. Pelo ciclo que ele tá, ele provavelmente já estaria terminando o engenheiro mecatrônico, tá? Ele já poderia estar investindo aí na parte da logística, né? Mas ele mesmo acabou se travando, tá? Não se travem no seu mapa, ó. Construam, tá? Utilizem o mapa. Não precisa ter medo, não. Pode ir pra frente, pode meter bronca. Tá vendo aqui a água dele? Ele tá começando a movimentar a água agora pra dentro dos reservatórios, ó. Vamos ver aqui. Duplicantes tão tomando banho. O banho eu ainda tenho sérias ressalvas ao fazer a respeito do chuveiro, tá? O chuveiro, ele é praticamente uma estrutura inútil, ó. E talvez mais pra frente eles deem alguma coisa aí de melhor pro chuveiro. Mas no momento não vale a pena, tá? Que os duplicantes desperdiçam 30 segundos do dia deles, tá? Pra retirar um debuff que não é um debuff, tá? Que o duplicante sujo não causa nada demais, tá? E... Olha, o Draco dele de plástico fugiu aqui, ó. Laçar. É... É um debuff que não causa problema nenhum. E o chuveiro só dá mais um de moral, se eu não me engano. Então, não vale a pena, tá? Pelo menos, por enquanto, eu ainda não vejo necessidade ainda no chuveiro. Eu só passo por fazer mesmo, mas... É... É um atrasalado o chuveiro. Foi lá? Olha lá, tá vendo? Abriu lá, ó. Olha aí que beleza. Vou abrir aqui pra finalizar isso aqui. Também tem outro problema que eu vejo que o pessoal comete. Quanto a essa fumarola aqui, tá? De... Essa aqui específica. Esse modelo aqui de fumarola, né? Esse aí que vem nesse... Nesse local aqui, normalmente, é dentro da selva, né? Que ele vem, né? Num ambiente quente. E vem com... Com essa água já aqui embaixo, né? E uma pimenta coquinho no neutrônio, né? É... Normalmente, o pessoal não presta atenção. Mas aqui ela tá em sobrepressão. Então, ela não tá liberando água, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Abram essa fumarola o mais rápido possível. Abri aqui, ó. Vamos abrir aqui pra esse gás... Abrir aqui... Aqui... Pra esse gás começar a sair daqui. Não... Não percam o tempo quando você encontrar essa fumarola. Ele já encontrou lá faz tempo. Ele encontrou vários ambientes gelados já, mas não foi atrás de nenhum. Outro erro também, ó. Aqui, ó. Plantas do frio extremamente fáceis de serem pegas. Ele não pegou. Ó, já chegou mais um duplicante, ó. Já dá pra... Escolher mais um. Ele tem comida o suficiente. Ó, três de Atlético, ó. Vamos pegar esse aqui. Duprimir. Tá? Não pode ter medo de pegar duplicante, não. É... Office Boy. Aí. Não pode ter medo de pegar duplicante. As pesquisas dele já era pra ele ter terminado. Tá? Nesse ciclo aqui já era pra estar tudo pesquisado. Ó, ele não pesquisou ainda a automação. Já deveria ter pesquisado. O que mais aqui que ele deveria ter pesquisado? Isso aqui não é muito importante. Eu pesquisou os trajes, ok. É, a pesquisa dele não tá ruim não, mas ele já deveria ter feito pelo menos a parte da automação. Tem um pouco de oxigênio poluído aqui em cima, aqui no quarto. Isso não é bom. Tá? Dentro do quarto não é legal. Ó, tem mais germes aqui, ó. Tem mais oxigênio poluído. Vamos ver aqui. O que mais? Pra onde ele abriu mais aqui? Vamos dar uma olhada. Ah, tá. Ele foi atrás dos... É... Ó, aqui. Tá vendo? Outra fumarola aqui, ó. Que ele já deveria ter aberto e ter... É... Deixado ela... Ela soltar água, né? Essa aqui ficou travada. Ela também acabou entrando em dormência. Cadê aqui? Alguém veio pra cá? E abrir aqui. Tem que fazer esse oxigênio sair daí. Ele vai subir aqui. Vamos fazer... Abrir pra... Pra cá. Um ambiente frio aqui, ó. Ó. Já já vai alguém ali. Construir. Ó, tá vendo? É... Ele tá no ciclo... Oitenta... Ele tá no ciclo oitenta e oito. E... Por enquanto, ele tava só com uma fonte de energia, né? Que era aqui o... O... O gerador a carvão. Percebe-se... Que o gerador a carvão... É... Tá ficando toda hora... Com pouco carvão, né? Tá com esse problema aqui. E ele tava... É... Utilizando baterias pra suprir isso. Não precisava. O que que ele poderia fazer? Isso aqui, ó. Ele pegaria aqui o outro gerador a carvão. Colocaria dentro... Ele não precisaria construir uma estação de energia, tá? Ele pegaria aqui outro gerador a carvão. Construiria aqui. Vamos dar uma acelerada nesse outro gerador a carvão. Vamos colocar aqui cabos automatizados nos dois. Isso aqui é uma solução simples, tá? Pra ele... Pra ele resolver o problema dele de energia. E ele colocaria aqui de cada lado um mini transformador. Aqui. Um aqui. E outro... Aqui. Tá. Vai ter um debuff de decoração ali dentro? Não tem problema. Coloca uma escotilha mecanizada aqui. Outra aqui. Fecha aqui em cima. Dá uma acelerada aqui nessa parte. Aqui. Passa também pra... Pra 100%. Prioridade tá 9 já no gerador. Agora ele tá gerando 1200 watts na base. Tá? Ele tem 1200 watts de geração de energia já aqui. É... Como eu deletei aqui em cima, ele poderia transformar isso aqui numa... Numa estação de energia, né? Poderia colocar mais geradores. Tá? Mas aqui no caso da base dele não tá precisando no momento. É... Vamos ver. Preciso que construa rápido isso aqui. Ó. Vamos colocar já aqui os cabos de alta potência. Entre esses dois geradores. Entre a bateria. E entre os geradores. Entre os dois transformadores, né? Ligando na bateria e nos transformadores. Então a sequência é essa. Transformadores, bateria... Desculpa. Geradores, bateria, transformadores. Essa é a sequência. Tá? Aqui deleta. Essa parte aqui deleta. Essa parte aqui deleta até aqui. Por quê? Porque aqui o cabo vem aqui, ó. Vai ser conectado aqui. E aí a gente divide a base dele em duas linhas de energia agora. Que nós vamos descobrir agora quais são. Ele tem uma linha de energia trazendo pra cá. Que sustenta essa bomba. Isso aqui... Então pode manter desse mesmo jeito. E tem uma outra linha de energia. Que sustenta o outro lado da base. Que é pouca coisa também. Que pode manter dessa mesma maneira que tá aqui. Só precisa... Não. Já tá certinho. Tá vendo? Já tá separada já as duas linhas de energia. Essa aqui vai ser uma. E essa aqui é outra. Tá? Então não vai ter mais problema de... É... Não seria a falta de energia. Seria a falta da geração da energia, né? Porque o gerador não consegue dar conta do... Da quantidade de energia gerada, né? É que precisa ser gerada. Ó, o stress abaixou pra zero. A gente sempre checa as profissões. Tá? O ideal é que a cada ciclo você cheque as profissões. Dá um aviso aqui, tá? Mas é difícil ver. Dá um aviso aqui quando o trabalho é dominado. Mas é difícil você prestar atenção naquela parte de cima ali. É... Ó, o Draco fugiu de novo. Vamos lá sair esse Draco aqui na prioridade 9. Quanto é que tá pra liberar aqui? Ah, tá 9. Que criatura ele colocou? Tá vendo? Não tá o Draco plástico e nem o Draco plástico. Quando você tem o Draco plástico e o Draco plástico, você não precisa mais dos Dracos, tá? Não precisa mais liberar Draco aqui. Você pode até matar eles. Olha lá, já trouxe pra cá, ó. Já tá aqui dentro. Olha aí. Tá pronta a sua estação de energia nova, Jonas. Olha lá. Vai que beleza. Agora não vai ter como faltar energia agora na sua base. Olha lá. A bateria sendo carregada, ó. Tem 1.200 watts sendo gerado. Não tem como dar sobrecarga. Olha lá. Não tem como dar sobrecarga porque tem duas linhas de 1.000 watts separada. E dificilmente vai utilizar isso ao mesmo tempo, né? Aqui você tem 480 watts sendo utilizado desse lado. E desse outro lado tá zerado porque é mais o filtro e essa bomba aqui, né? Que eu... Pra onde vai essa bomba? Ah, ele tá trazendo essa bomba pra cá. Não tem problema. Então a gente pode trazer um cano pra cá e continuar armazenando, ó. É, são duas saídas. Beleza. A gente traz um cano pra cá, ó. Olha lá. Por que que tá dando erro? Porque tem uma saída lá e outra saída aqui em cima. É, o ideal seria aqui... Deixa eu ver. Seria entrar nesses outros aqui, né? Como é que estão esses... Já tá quase tudo cheio. Ele precisa de mais reservatórios. Não vai dar conta desses reservatórios que ele tem. Então a gente constrói mais reservatórios. Não tem problema. Constrói mais reservatórios aqui embaixo. Só não erra, né? Igual eu errei agora aqui. Fez a pesquisa. Mais reservatórios aqui. Mais blocos aqui. Nesse caso aqui, ele nem precisa, os reservatórios, tá? Nem precisa você fazer eles assim em série, né? Do jeito que eles estão aqui. Você pode fazer eles paralelo, tá? Como vão encher mesmo, pode fazer assim, ó. De forma paralela. Olha aí, ó. Pra dar conta lá. Quebrou aqui embaixo, ó. Não sei porquê. Foi pressão aqui, ó. Caramba, tinha quanto de água ali? Tinha gramas de água. Tem que parar de cavar aqui, senão... Olha lá, ele já tem que ligar... Deixa eu ver aqui. Esse cano aqui, ó. Como aqui já vai encher. Já encheu. Por que que parou aqui? Foi por causa desse cano, né? Vamos? Esse duplicante gosta de descansar, né? Olha lá. As linhas estão separadas agora. A sua água também está separada. E com isso aqui, você consegue... Colocar lá, tá vendo? Fechei aqui com portas... Com as portas mecanizadas, né? Com a escotilha mecanizada. Por quê? Por causa do debuff de decoração. Como está no meio da sua base, tá? Olha lá dentro como é que fica. Se você colocar essas portas aqui que vazam, vai passar pra fora o debuff, tá? De decoração. Aí voltou a encher lá o outro lado. Tá ok. Tá? Você não pode colocar os canos. Por exemplo, eu não posso passar esse cano pra cá agora. E ligar aqui. Porque aí você vai ter duas estruturas que estão bombeando pro mesmo lugar. E aí a água fica perdida pra onde vai. Mas aqui já vai encher esses reservatórios também. Vamos ver o que mais. Basicamente aqui o seu maior erro foi deixar as profissões paradas, né? Muito tempo. Já poderia ter profissões melhores já. Você tem condições de expandir mais sua base. Agora você tá com sete duplicantes. Você poderia estar com acomodações melhores já pros seus duplicantes. Tá? Isso aqui já poderia estar expandido já. Essa parte aqui, ó. Quatro aqui. Quatro aqui. Quatro aqui. E quatro aqui. Tem que tirar esses lados aqui, né? Pro ar circular. E aqui você escava tudo. Aí eu poderia já ter feito isso aqui já. Chegou mais um duplicante. Podemos pegar também pela quantidade de comida que você tem. Quanto mais duplicante, menos a sua base enrola pra crescer, tá? Você ficou muito tempo aí com cinco duplicantes. Isso aí prejudica o crescimento da sua base. Ó, vamos pegar o que tem mais atlético aqui. Que é o mais rápido, né? No caso. Já manda pra Office Boy. Sem demora. Tá? Você sempre tem que focar no Office Boy e no zelador. Depois que você tiver as profissões básicas, né? Cozinheiro, artista, o cientista. Essas profissões básicas, depois que você tiver elas já em 100%. Aí você tem que focar em Office Boy e zelador. E aí depois você vai atrás das outras profissões. Alguém dormiu no chão, né? Porque tem um a menos. Ó, aqui percebe-se que o Jonas mandou muito bem quanto à descontaminação, né? Ele usou de maneira bem inteligente os desodorizadores. Colocou nos lugares certos aí pra não sofrer com o Germs. Pelo visto ele não teve problema com o Germs nesse save dele. Aqui, fez o esqueminha aqui, ó. Do armazenador com dois desodorizadores em volta. Muito bem. Mandou muito bem nessa parte aqui, ó. Tem limo de sobra pra ele. Pra ele utilizar. O único problema é que aquele limo tá muito longe, Jonas. E aí tem que buscar lá longe aquele limo. Isso aí pode ser um problema pra você. É... Dois, quatro, cinco. Ó, você só tava com cinco, né? Então tem que aumentar aqui também. Já é bom fechar já. Aqui já era pra tá fechado. Ó, o calor tá vindo pra cá, pra dentro da sua base. Já era pra tá com blocos adiabáticos aqui, ó. Proxa Ig, né? Já vamos delimitar aqui. Você pode até fazer isso aqui, ó. Já delimitar a área da sua base, já. Até onde vai? Vai até... Aqui, mais ou menos, sua base. Ó lá. Aqui você já começa a ter uma ideia das proporções que sua base pode ter. Entendeu? É obrigatório você fazer isso? Não é obrigatório. Entendeu? Mas você se fechando... É... Já te deixa, né? Mais tranquilo aí. Quanto a sua base principal. Né? Você fazendo isso aqui. Já delimita já o seu espaço. Já tá vendo? Aqui, ó. Conforme eu tô construindo aqui pra cima. Eu já sei aonde... Até onde vai minha base principal. Isso aí é você que delimita, tá? Isso aqui eu tô dando uma ideia pra você do que você poderia fazer. Tá? Vamos lá. Vamos deixar eles fazerem isso aqui. Tem que construir essa parte aqui. Vamos deixar eles fazerem essa parte aqui. Aí já volta. Olha aí, ó. A fumarola, né? Saiu de sobrepressão. Agora ela tá... É... Ela não entra em sobrepressão, tá? Porque tem espaço aqui, tá vendo? Aqui tem vórtices aqui dentro, aqui, ó. De oxigênio poluído e oxigênio. Oxigênio poluído e oxigênio. Isso aí faz com que ela não entre em sobrepressão, tá? Abrindo pra cá, ó. O mapa. Eu faço com que esse oxigênio se espalhe. Tá? Aqui ainda tem... Aqui em cima aqui ainda tá muito acumulado. O ideal aqui mesmo era vir mais pra cá, ó. Até ali a sua base ali, até onde vai ser o... O ponto ali da sua base, o final dela, né? Vamos ver, ó. Terminou ali de encher já os reservatórios. Olha lá. Aí a bomba tá parada agora. E essa bomba parou porque caiu areia nela. Vou dar uma acelerada nisso aqui. Aqui tem que quebrar. Vamos ver aqui. E aqui, ó. Quando chegar nessa parte, abrir aqui e abrir aqui, ó. Pra esse oxigênio se espalhar mais ainda. Colocar a prioridade aqui. E na cozinha também colocar a prioridade. Beleza? Pesquisa já tá ok. Vamos ver como é que tá as profissões. Olha lá. O Breno já tá 99%. Você vê que é bem rápido dele pegar a maestria. Ficar parado em um ponto só é besteira. Ó. Camille tá em 96%. Já já ela pode sair já de fazendeiro. E pode ir pra... Pra zelador, por exemplo. Pra carregar mais peso. Esse armazenador compacto, eu falei pra você. Ele tá muito longe. Onde você poderia colocar esse armazenador compacto atualmente? Você não tá mais precisando de água aqui. Então a primeira coisa seria deletar isso aqui. Você não vai mais precisar de água nessa parte aqui. Deixa eu ver. Não, peraí. Ele precisa de água ainda pro supercomputador. É porque já era pra ele ter terminado as pesquisas. É, ele precisa de água pro supercomputador. Não é bom tirar ainda de lá. Mas depois, o que você pode fazer? Depois que você terminar todas as pesquisas. Você pode remover essa parte aqui, ó. Eu vou fazer, tá? Como se tivesse terminado as pesquisas já. Você remove essa parte aqui. Lá embaixo é água, né? Pode abrir aqui também, ó. Deleta tudo isso aqui. Deixa lá, deixa a água ir embora. Secar. Fecha aqui. Abre aqui. Peraí, deixa eles fecharem ali primeiro antes de finalizar. Eita, pode dormir de novo. Olha aí, ó. Como abriu o espaço pra fumarola, ó. Olha lá. Não tem problema misturar essas águas aqui. Não tem problema. Tudo vai lá pra baixo. E lá embaixo. Torna-se uma coisa só. A água aqui, a temperatura dela. Era 53 graus lá em cima ou aqui embaixo? Ó, 20 graus. Já é uma água que você pode até mandar pra sua base. Pra cá, pra... Pro... Eita, esqueci o nome. Pros reservatórios. Olha lá. Já tá acabando a água aqui nessa parte, ó. A gente já pode até construir outra bomba desse outro lado. Sem problemas. Coloca aqui. Cadê? Canos. Bomba de líquido. Aqui. Cano comum mesmo. A água tá... Convidativa, né? Já pode ligar aqui, ó. Sem problema, porque essa água aqui já vai acabar. É... Vamos ver o que mais. Tem que ligar a energia. Pode ser desse lado. Não tem problema. A água ali em cima, como é que tá? A bomba lá parou, né? Só a gente ligar ela aqui, ó. Como vai acabar... A água ali daquele lado. A gente liga aqui, ó. Faz isso aqui. Vamos tirar essa água daqui de baixo. Acabar esse oxílico. Não tem jeito. Perdeu um pouco d'água aqui. Pouca coisa mesmo. Ah, não. Tem umas toneladas de água aqui, né? Uma, duas, três, quatro, cinco... Você perdeu aqui... Praticamente um reservatório de água veio aqui pra baixo. Mas também não é nada de se preocupar, né? O que aconteceu ali? Que deu uma parada na água. Tem alguma coisa errada. Deixa eu ver... Essa saída aqui, ó. Tem que tirar. Aqui já tá cheio já o reservatório. Aí, agora é normal. Por que que vai ser... Por que que desse lado aqui... Tá vendo? A gente tá com um consumo de 360 watts e tal. Às vezes sobe um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas, como tem dois geradores... Não vai faltar energia. Dificilmente vai ter algum problema aqui com rompimento de cabos. Aí, pra trazer essa água pra cá... Como ela tá na parte de cima e embaixo, a gente sabe que é água poluída... É... E aqui o ambiente... Como é que tá? Tá... É, tem bastante oxigênio poluído aqui. Eu não sei qual era a sua ideia quando você colocou as bolhas aqui. Ou se elas já estavam aqui. Elas vão demorar um pouco pra consumir essa quantidade de oxigênio poluído aqui. O caminho tá muito longo até lá. O ideal era abrir aqui, ó. O ideal era fechar aqui. O ideal era fazer isso aqui, ó. O ideal era fazer isso aqui, ó. Fecha aqui. E aqui você coloca uma escada. Entendeu? Pra você pegar o traje e já ir pra lá. A água aqui tá fria. Como é que tá isso aqui? Tá dormente? Tá ocioso. Ele vai ganhar, tá? Essa temperatura aqui não tem jeito. Vai diminuir muito, ó. Aqui a... É... O geisha de lama fria não tem como perder pra uma fumarola, tá? Em termos de temperatura. Não tem como. É impossível. Ó, tinha o termonulificador aqui em cima o tempo inteiro, ó. E você não aproveitou. Tá? Vamos esperar de terminar isso aqui. Aí, ó. Deletam ali. Caiu um pouco d'água aqui. Não tem problema. Só secar. Vai ser aqui rápido, tá? Não deixa essa água ficar vacilando aqui. E aí que você pode fazer? Você pode fazer mais um andar aqui, ó. E fazer o seu armazenador aqui, ó. Com dois desoxigenadores do lado. Assim. Não tem problema nenhum, tá? Copia as configurações. Deste aqui pra lá. Aqui, ó. É... Copiar configurações. Cola aqui. Vamos colocar a prioridade alta aqui nesses desoxigenadores. E aqui você deleta esse armazenador. Isso vai fazer com que eles tragam o limo pra cá. Ele vai ficar do lado. Vai ganhar tempo. Tá? E não tem problema. Porque a quantidade de germes aqui é minúscula. Eles já terminaram a parte de cima ali da... Do refeitório, né? Para os próximos duplicantes. Vamos fechar aqui e colocar duas portas aqui no caso pra... E aqui também o ideal seria duas portas pra aumentar a vazão de oxigênio, tá? Porta aqui, porta aqui. Isso aqui pode ser deletado. Chegou mais um duplicante. Podemos pegar mais um duplicante sem problema. A sua comida tá mais do que estabilizada. É... Ó, vamos pegar isso aqui, ó. Três de atlético. Imprimido. Como é que tá as profissões, ó. Três já pode avançar. Ó, o Túlio já pode ser mensageiro. A Carol já pode ser mensageira. O Breno já pode ser mensageiro. E o que entrou agora já entra como office boy. E aí você vai rotacionando suas profissões. Agora você tem um acesso muito mais fácil pra cá. Se você quiser, você pode até fechar essa parte de cima aqui com blocos de malha. Pode fazer isso aqui, ó. Sem problema. Eles ainda tão vindo por baixo. Porque... Ah, tá. Porque ainda tava fechado aqui, ó. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Eles conseguem chegar ali rapidinho. Não precisa dar essa volta inteira que eles tão dando. Por ter uma fumarola aqui e um geyser de lama fria aqui. Talvez esse seu tanque esteja um pouco pequeno. Tá? Mas é só talvez só. Porque agora com os reservatórios de líquido, né. Fazer tanques muito grandes também não é um bom negócio. Tá? Você pode diminuir bastante o tamanho desse tanque aí. E eu acho que é isso. As dicas que eu tenho pra te dar, não sei. Sua base não tá ruim. Você tá... Olha lá como é que funciona agora. Olha lá. Tá vendo? Aqui o oxigênio vai tender a subir, né. Porque aqui é... É... Dióxido de carbono. Olha lá. Vai passar de vez em quando aqui nesses cogumelos da ponta. Mas não tem problema. Tá? E o limo vai tá bem pertinho de você. Aí os duplicantes conseguem rapidamente pegar o limo e já colocar no... No... No cogumelo. Né? No mais a sua exploração tá ok. Né? Você explorou bem o mapa. Não reparei se você achou mais alguma estrutura. Ah tá. Tem um vulcão aqui de ferro, né. Que já tá dormente já. É meio complicado um vulcão aqui nessa parte de baixo aqui. Porque é difícil resfriar o material que você pega dele. Ó. Dando de sobreaquecimento ali. Vamos ver se tem mais alguma estrutura aqui que você não viu. Deixou passar, né. Aparentemente não. Mais um ambiente gelado ali. Ah, aquela outra fumarola de cima lá, né. Você deveria já ter deixado a água escoar. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aí. Já mostrei na outra porque que você tem que liberar mais rápido. Você perdeu muita água tá deixando essa fumarola aqui em sobrepressão. Você perdeu muita água fazendo isso. Olha aqui, ó. A quantidade de água que já tem armazenada aqui. Tem bastante água já. Água potável já aqui, ó. Tem bastante, ó. E bem friazinha já. Eu não vi como é que tá a sua geração de oxigênio boa. Bem lembrado. Você tem 5 toneladas de alga e você tá se... Ah, tá. Tá diminuindo só oxigênio porque você só tá usando... Você tava com 5 duplicantes e tava usando só um desoxigenador, né. Já era pra estar com o sistema de oxigênio já a eletrólise, né. Já era pra estar. Eu tô pretendendo bolar um novo sistema aí de... De geração de oxigênio no early game por eletrólise. E agora com esse novo update chegando vai ficar mais fácil ainda, né. Porque... Agora a pesquisa da eletrólise não precisa mais do supercomputador, né. Pode ser praticamente aí a segunda pesquisa a ser feita. Ó, já tem gente ociosa na base. Esse é sinal que você pode construir. Ó, a bomba já tá parada aqui. Essa outra bomba tá bombeando a água daqui desse lado. E é isso aí, tá. Ó aqui, ó. Com essa delimitação que eu dei aqui agora. Você tem tudo isso de espaço pra construir aí de maneira relativamente... É... Como é que eu posso dizer? Uma maneira relativamente segura, né. Você tem todo esse espaço aí pra construir. É que acabou, né, o... A rocha ígnea. Peguei mais, tá. Tem pouco. Tem seis toneladas. Mas é que você fecha aqui, ó. E fecha ali pra cima e já era. Vai dar certinho aqui com o reservatório. Falar nisso, né. Agora que eu percebi. E fecha aqui, ó. E depois você abre as saídas pra onde você quiser com os trajes. E aí você pode expandir toda essa parte aqui de dentro, ó. Como já dá outro visual já pra sua base. Você delimitar a entrada do calor. Olha aí que beleza, ó. Tá. Você já tem plástico. Tem um monte de duplicante ocioso agora. Porque agora nós temos nove duplicantes, né. E vai chegar mais um. Vamos ver o que que é. Ó, vou pegar esse aqui com... Não, é narcolepto e roncador aí, não. Ó, aqui nesse caso não se pega o duplicante. Tá. Nesse caso aqui você deixa passar. Agora com nove duplicantes você pode fazer o que você quiser praticamente aqui dentro. Você tem bastante comida. Tem bastante alga ainda pra geração de oxigênio. Já tem acesso a um ambiente frio. Se você quiser você pode gerar o oxigênio aqui dentro. Você tem bastante trajes, ó. Você pode fazer toda a sua parte de geração de oxigênio aqui dentro. Por exemplo, você põe aqui uma porta. E aí você faz aquele esquema das células. São três pra cá. Aí pula quatro espaços. Três pra cá. Isso aqui tem vários vídeos meus, né. Porta aqui, porta aqui. Aqui em cima fecha com qualquer bloco mesmo. Não tem problema. Opa, não. Aqui. Aqui. E aqui você deixa o espaço. Coloca a bomba aqui em cima. Ué. Coloca aqui a bomba de gases. Bomba de gases aqui. E daqui pra baixo você sabe o que fazer, né. Faz toda a parte da captação de oxigênio aqui pra baixo. Coloca aqui o bloco de malha aqui. E aqui. E aqui dentro blocos normais. Pro oxigênio não subir pra bomba de hidrogênio. Essa aqui vai ser a bomba de hidrogênio. Você tá do lado do termododificador aqui. Tá? Então você pode puxar a tubulação direto daqui pro termododificador. E depois daqui fazer uma sala de armagenagem, tá. Do oxigênio, do hidrogênio frio. E captar esse oxigênio que vai ser produzido aqui embaixo direto pra sua base. Tá? E aí você tem muitos e muitos ciclos tranquilos aqui. Nessa disposição que tá sua base. Ainda mais porque você tem um gejo de lama fria. Né. Pra resfriar você nem vai precisar de hidrogênio. Você pode usar o hidrogênio só pra gerar energia. Porque com o gejo de lama fria você pode usar ele pra resfriar sua base. E é isso aí Jonas. No mais. Tá de parabéns. A base tava bem desenvolvida. O problema é que você travou, né. Mas é normal travar. Tá? Mas você vê aí que em poucos ciclos aí. Dava pra ter melhorado muito a sua base. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado mais alguém. Quem mais tiver travado aí. Ou tiver com dificuldade no jogo. Tá? Se tiver achando que a base já não tem mais jeito. Já acabou. Tá tudo perdido. O duplicante com pulmão de limo. Tudo detonado. Manda pra mim que a gente vê o que pode fazer. Beleza? Você desistir de uma base que tá com problema. É você desistir da proposta do jogo. A proposta do jogo é gerenciamento de crise. Se você foge da crise pra começar uma base nova. Você tá deixando de jogar o jogo. Beleza? No mais. Valeu. Até a próxima. E... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E ativar as notificações.